Muito bem, sou o professor Marcos Pacheco, então aí você teclando F11, você vai para a tela cheia dessa visão aí, lembrando que é importantíssimo você clicar com o botão esquerdo primeiro nessa tela, senão ela não vai ficar ativa, você não consegue dar o F11, tá? E com o botão direito do mouse pressionado você faz esse movimento aí, né? Eu estou com o botão direito do mouse pressionado para baixo, para cima, para os lados, então você faz exatamente essa rotação com apenas o botão direito pressionado, ok? Com o botão esquerdo para trás e para frente, botão esquerdo do mouse pressionado, eu também faço essa rotação, mas eu consigo caminhar pelo cenário, você consegue passear pelo cenário com o botão esquerdo pressionado e colocando para frente, para trás, para os lados, né? Você consegue caminhar aí pelo cenário com o botão esquerdo pressionado. Lembrando que é importante que você treine isso, né? Dá um pausa no vídeo e treina também. Bem, agora se você clicar com o botão esquerdo na tela, que é importante para que ela fique ativa, você pode selecionar objetos com o botão esquerdo. Então, você seleciona esses objetos da cena, que depois a gente vai ver o que cada um desses significa, se é que te mexe, luz. Então, clicando no botão esquerdo, você seleciona objetos. Esse é o Play Start, onde você começa o jogo. Botão direito, uma das teclas W, A, S e D, para quem já joga FPS, você consegue com o W para frente, isso com o botão direito do mouse pressionado, o S para trás, o A para a esquerda e o D para a direita. Tudo isso com o botão direito pressionado mais essas teclas. Botão direito e Q, você desce, E, você sobe. Q desce, E, sobe. Selecionando um objeto com o botão esquerdo, tecla no F de foco.